O conselho técnico que definiu as datas para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2021 aconteceu no dia 9. E é sobre isso que eu converso agora com o David Medeiros, presidente do Rio Claro Futebol Clube. David, a partir do momento que vocês têm os prazos, a data inicial, 28 de fevereiro, a primeira partida, aí já começa a programação, entender e até mesmo saber o que vai fazer com a equipe para a próxima temporada. É isso, né? Justamente, é nesse momento que a gente confirma a data, porque como a CBF já passa as datas com antecedência, nós já estávamos se programando já a partir do dia 28 de fevereiro. E com a confirmação, aí fica mais fácil porque até o próprio mercado, ele começa a se adequar à data, porque até lá fica todo mundo na expectativa. Mas agora é atrás de comissão, de jogadores, patrocínio e realmente agora começam os trabalhos, né? Ou seja, o trabalho de negociação, contratos, ele tem que acontecer pelo menos em dezembro para que esses jogadores já saibam e possam se apresentar logo no começo de janeiro, é isso? Na verdade, os contratos nós já vemos mantendo aos poucos, mas como tem alguns capitados em andamento ainda, Série D, Série C, então nós estamos esperando para ver como é que vai ser a captação no mercado em si. David, o Rio Claro participou apenas do Campeonato Paulista da Série A2 em 2021, a Copa Paulista, a equipe, decidiu não participar. Durante esse tempo, o que você como presidente, o que o Rio Claro fez para se preparar já para 2021? Na verdade, o tempo que nós tivemos para dar essa questão da Copa Paulista foi justamente para ajustar as contas do Rio Claro, que eu peguei o clube com dívida. Então, como esse ano foi muito difícil, questão de arrecadação, patrocínio, próprios parceiros que no início do ano eu peguei e me abandonaram no meio do caminho, então esse restante foi de ajustes. Sempre a 2, ela é muito inspirada, até porque é o campeonato que pode trazer, ou que vai trazer, as duas novas equipes que subirão para o Campeonato Paulista da Série A1 de 2022. E nesse ano, o ano que vem, melhor dizendo, tem um tempero a mais, que é o derby. Então o Rio Claro tem que estar preparado para isso também. Com certeza, é como você disse, é um tempero a mais, é uma motivação a mais. Os torcedores falam, mas eu não queria, o torcedor do Rio Claro, eu não queria que o Rio... Eu acho que para a cidade é bom. Pena que não vai ter torcida, porque seria o ideal ter um derby na A2 com a torcida e o estádio cheio. E eu queria que estivesse daqui, mas eles não sabem ainda se vai ser lá ou vai ser aqui, mas esse ano eu acredito que vai ser indiferente, porque eu acredito que não vai ter torcida. Mas por enquanto, o que nós sabemos é que vai continuar como o que foram os últimos jogos desse ano. Então, nós estamos nos programando com o protocolo desse ano. Se mudar alguma coisa, se for alguma coisa diferente, nós vamos nos adequar. Mas nós vamos trabalhar até sair o novo protocolo com os protocolos desse ano. Programação, paciência e ter certeza do que vai fazer para que o ano de 2021 seja positivo para o Rio Claro. Sim, e o mais importante é a paciência realmente para saber escolher o time certo, o elenco certo. Não adianta a gente ficar, correr e se atropelar e fazer a escolha errada. Então, é melhor ter calma, paciência e escolher as peças certas. Tá certo, David. Muito obrigado pelas palavras. Boa sorte para você e para o Rio Claro Futebol Clube nessa montagem de elenco. É um capítulo importante e vai definir muita coisa. Com certeza, vocês na TV Claré vão acompanhar desde todos os nomes que serão divulgados pelo Rio Claro e também o Campeonato Paulista da Série A2, que tem início no dia 28 de fevereiro. Obrigado. Obrigado.